E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Piazada, hoje é sexta-feira, né? O último dia da semana aí, e temos alguns mods, tá? Temos um trator Lamborghini e uma caminhoneta TLX 2022. Essa caminhoneta tá muito top, Piazada! Mas antes de nós ir ver lá, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, né? Pra dar aquela força lá pra nós, beleza? Então, vamos já começar aqui nos carros e vamos ver a nossa caminhoneta TLX 2022 Series, custando 42 mil, motor chegando a 1.220 cv, olha aí, andando 185 km por hora, hein? Coisa de louca essa caminhoneta pesada, muito bonita! É da 82 Studio, né? Então, você já imagina que aqui tem muita coisa aqui, Piazada! Ela tem muita coisa, muita configuração de rodas, tá? Ela é muito show! Ela é compatível com as carrocerias, tá? Da TLX 3500, tá? Então, ela vai ser compatível com todas aquelas carrocerias da caminhoneta TLX 3500, beleza? Então, vamos ver aqui o que ela tem, né? De configuração. Aqui você muda a carroceria, né? Então, você com carroceria, sem carroceria, com o... enfim, com o para-choque na frente, com já um estilo mais off-road aqui, né? De rally, né? Bem show! Simples, né? Com carroceria, enfim... Só com uma telinha aqui atrás, sem carroceria, né? Muito top, Piazada! Esse aqui tá muito show, essa caminhonetinha, hein? Motor... é... V8, 620 cv, manual, e 1.220 cv, câmbio CVT! Olha só que louco isso aqui, hein, Piazada! Pneus... aí, aqui sim, tem muitas configurações, tá? Temos essa marca aqui, é a Continental, temos então vários tipos de rodas. Aqui a gente vem pra uma outra, acho que é Continental também. Aqui já temos uns pneus um pouco maiores, né? Vários tipos de rodas. Outra já é duplada atrás, né? Muito top! Michelin! Outro Michelin! Aqui é várias, Piazada, sim! Não vou nem ficar perdendo muito tempo aqui, porque aqui é muita coisa, sabe? Muito, muita, muita coisa! Vamos tentar escolher algum aqui, ó! Tentar achar algum, olha, BKT também fica legal! Mas tinha... eu já tava vendo um aqui bem show antes aqui, deixa eu ver... Flameiro, não... não, isso aqui já volta pro padrão... Enfim, vamos deixar o rum aqui, né? Porque vai ser difícil a gente achar o rum, olha só! Muito show! Aí temos os vidros, médio e escuro. Padrão, médio e escuro. Vinyl, vinil, né? Temos umas faixas, ó! Muito show, né? Aqui inclui só um adesivinho aqui atrás, ó! A entrada de ar... O único que eu parei... O para-choque... Extras aqui da cabina, né? As barras, o rack de teto, enfim, né? Bastante coisa... O único que eu parei... Interior, né? A cor interior, né? Você pode mudar também, né? A cor dos bancos, ó! De show! Os paralamas... Vários tipos, né? É... Esse aqui... Ah, é a gradezinha aqui frontal. Caixa de ferramentas, né? Aqui atrás, na carroceria. Rackzinha, enfim, ó! Tem algumas coisas. Capota marítima. Aqui o... Esqueci o nome aqui pra gente colocar o SP aqui embaixo, né? Ó, bem legal! Achou! Acabei esquecendo o nome. E... Luzes, né? Então temos alguns tipos de luzes, ó! Na frente, no teto, giroflex, enfim, ó! Muito show! Mais o que? Espelhos! Olha aí, ó! Ó! E cores, né? Cores aí temos várias aqui, então, ó! Vários tipos de cores. Nossa senhora! Cara, é pra ficar... Negócio colorido mesmo, né? Ó! As partes de plástico aqui, né? Aí! Show! Vinil! Top, hein? Mas vamos tentar achar uma cor mais neutra, né? Porque... Esse aqui já tava meio esquisito, né? Todas essas cores aqui. Vamos pôr uma cor aqui mais neutra. Esse aqui também não é legal. Vamos trocar. Vamos deixar preto. Ah! Vamos deixar assim, tá bom! Torro de bola! E olha que... Top aqui, pesada! Olha só! Show, né? Essa animação muito top! Olha o interior! É ronco igual caminhoneta, enfim, né? Mas olha que show! Top essa caminhonetinha aí, pesada! Muito show! Único detalhe aqui... É isso aqui, ó! Tirou o pé do acelerador, ele freia na hora! Tá? Não sei porque que ele fez isso, mas não achei tão interessante, né? Talvez porque... Andei rápido demais, né? E como ele fez pra andar rápido demais, né? Ele colocou, talvez assim, pra freiar já de uma vez, pra não... Fazer muita bagunça, né? Mas... Muito show, hein? Caminhonetinha top, pesada, ó! Olha só que show! Desdobra, vamos ver o que que tem da animação aqui... Ah, sim! Suspensão, né? Ó! Hã? Show, hein? Caminhonetinha muito show, hein, pesada! Top! Aí, nos tratores médios, temos então o nosso trator Lamborghini, olha aqui, ó! O R6 250, custa 185 mil, anda a 60 km por hora e tem 258 cavalos! Muito top! Também esse tratorzinho, hein? Bonitinho, né, ó! Muito bonito esse trator aqui! Temos pneus! Temos pneus! Televore! Pesos! Duplados! Michelin! Só com pesos e largos! BKT! Pesos e largos! Verdenstein! Pesos e largos! Continental! Também! Mitas! Também! Nokia! E voltando ao Televore! Muito! Giroflex! De LED! Padrão! O... Uma proteção aqui do front loader, né? Então temos aqui a proteção da Stu, sem proteção da Kiki e da Stu! Os dois, né? Da Kiki e da Stu! Proteção do front loader! Sinais de trânsito, né? Os europeus! Tá aqui sim e não! Simples assim! E acopulador de carregadeira da Kiki, da Hauer e da Stu! Show! Temos alguns tipos de cores, né? Pretão! Bonito! Cinza! Fica legal também! Cinza mais claro! E o... Prata! Olha aí que show, hein? E não tem de roda! Seria interessante também você pintar de roda, né? Pintar a roda também! Mas ó! Tá muito show, hein? Bonito! Ronquinho! Tá bonito aqui fora, hein? Porta! Beleza! Ó! O Ronquinho! Tá bonito, hein? Piazada! Muito show! Top, Piazada! Muito show esse tratorzinho, hein? Nos reboques temos um pack de reboque, né? Aqui temos quatro reboques e temos mais aí, temos niveladores, temos carregador de pardos, autoload e espalhador de strume também. Ah! Então aqui nos reboques temos esses quatro aqui da Cheven, né? Esse aqui, nove metros e meio cúbicos, cinquenta e um, todas as capacidades. Tá? Legalzinho! Basculante, né? Bonitinho! Opções de cores aqui, amarelo, vermelho e branco. Pneus, Telebor, BKT, Verdenstein, Michelin e voltando ao Telebor. O... A luzinha aqui do lado, né? Essa luzinha que vai ficar aqui do lado, sim e não, né? CD Marker, né? Muito show! Essas outras aqui, aí também, né? Todas transportam todas as capacidades. Essa aqui de 18.8 a 22.6 metros cúbicos. 26.700, né? Show! Padrão com extensão para 26, para 22.6, na verdade, né? Michelin, Telebor, BKT, Verdenstein e voltando ao Michelin. Aqui pneus é largos e padrão apenas, né? City Marker e cores aqui. Então temos alguns tipos de cores. Esse outro um pouquinho maior. Esse já vai de 26 a 31. Pneus, Michelin, BKT, Verdenstein e Telebor. City Marker mais alguns tipos de cores. Essa outra já é um pouquinho maior. Ela é apenas 51.3 metros cúbicos. Apenas, né? Ainda é bastante também, né? Custa já R$ 99.900, tá? Grande, né? Bem grande. Para puxar aí num trator, né? Bem grandinho, né? Pneus, Michelin, Telebor, BKT, Verdenstein, Telebor, City Marker e mais dois tipos de cores. Dois tipos de cores apenas, tá? Nós temos então... Deixa eu ver aqui se eu não me perco. Espalhador de strume da Cheven, 59. Vai espalhar então aí até 24 metros, né? 10 km por hora. E tem a capacidade de até 23 metros cúbicos. Por isso um trator de 250 cavalos, tá? Isso aqui a quantidade é expansível, né? Então nós temos aqui configurações amarela e preta. A vermelha e preta, na verdade, né? Rodas, Michelin, largos e padrão, Telebor, Nokia e BKT, Verdenstein e voltando Michelin. Aqui atrás, pequenininho. Um, dois, enfim, alguns tipos. O seed marker na frente lá. Capacidade expansível de 21 para 23. E sistema de espalhamento, né? Que você muda aqui o sistema de espalhamento e acaba espalhando um pouco mais aí também, né? Mais largo. Chegando aí até 24 metros de espalhamento, né? 24 é isso. Até 24 metros de espalhamento. Aí temos no carregadores de fardos. Temos a outra, Chevron, 26 e 300, fardos quadrados e redondos, tá? Todos os tamanhos padrões, pelo menos, né? Dos quadrados e redondos, até 36 fardos, tá? Um dolezinho. Então você coloca, então, as tampas, né? Os suportes, tanto na frente quanto atrás. Você define se quer com auto-load sim ou não. O seed marker, né? Tem a luzinha aqui lateral, né? Essa luzinha aqui. E nos niveladores, daí temos um nivelador por 2,580. 3 metros de largura. Esse vem sem opcional nenhum, né? Olha, interessante. Pacotezinho aqui, muito interessante. Nos pallets temos um packzinho de fertilizantes pesados. Esse é interessante porque temos um pallet de 1000 litros por 1600. Vamos só conferir o preço. 1600 por 1000. Aqui é 2 por 3 e 200. É o mesmo preço. Nesse caso aqui é o mesmo preço, tá? Mas ele vem esse aqui que é interessante, que vem 6 mil litros. Ah, olha aí, ó. Que interessante, né? Esse aqui é uma função irreal, né? 6 mil litros aqui, hein? Muito show, né, pesada? Aqui nos animais e vacas nós temos um estábulo aqui por 25 mil e cabe 10 vaquinhas. Isso aqui para fazendeiro pequeno só vai produzir leite, tá? Não vai sair adubo líquido e nem strume. Olha aí. Bonitinho. Tá bem decorado. Tá legalzinho. Vamos só colocar umas vaquinhas aqui para a gente ver, né? Um movimento. 10 vaquinhas. Enfim, né? Para quem curte aí fazendeiro pequeno aqui você já tira o leite. Eita! E aqui você vai tratar as bichinhas, né? Aí, ó. Legal, ó. Simplesinho, né? Só para tirar um leitezinho aí, né? Para tirar um leitinho, né? Bem tranquilo. Show de bola. E nos silos temos um aqui da Michal, tá? Bem legalzinho. Bonitinho, né? Velho, né? 32 mil para 75 e 900, né? 75 mil litros e 900, tá? Ele tem uma extensão de outros 75 e 900, tá? Esse aqui você já pode pôr vários, né? E colocando aqui, montando, enfim, né? Aqui perto, olha só que top. Ele diz que isso aqui é removível, né? Esse negócio aqui. Vamos já ver aí. Vou abrir aqui que é melhor, né? Remove. Ah, estende, deixa um pouco mais alto. Legal, ele tem dois aqui. Pera aí, vamos ver o negócio aqui. Ah, aí ó. Tá, você tira, né? Tem dois marcadores de área. Um aqui mais na frente você tira e coloca. Beleza. E esse mais de trás aqui, você estende ele, ó. Show. E aqui, você tira o soprador, né? Aí, ó. Um barulho e tudo mais, ó. Muito legal, pessoal. Dá um estilozinho bonitinho, né? Bem legal. Nas fábricas, temos uma fábrica de açúcar. Na verdade, duas, né? Porque é um packzinho. Ela tem essa aqui que é uma fábrica realista e tem uma irrealista, tá? É... Estrutura é a padrão do jogo, né? É... 80 mil, essa ali. Essa aqui, irrealista, né? Ela vai produzir com velocidades maiores. E também, claro, você vai pagar mais caro porque ela vai produzir mais, tá? Essa aqui com 150 mil. Tá? Vamos olhar aqui rapidinho elas, né? Prédio, enfim, é padrão do jogo, né? Acho que o gatilho aqui na frente, isso, né? Essa aqui é padrão, né? 28... 28,800. Vai receber, então, beterraba, o ramo de beterraba, cana de açúcar. Vai sair açúcar, melaço e... Beet Pulp, polpa de beterraba, né? Polpa de beterraba, isso. Isso aí. Polpa de beterraba. E daí temos a... Que é a... Irrealista, né? Só vamos ver a diferença. Ele fala que produz mais, né? Vamos ver aqui. É... Comparar, então, de beterraba, de 60... É, ele vai produzir bem mais, né? Olha aqui a quantidade. 14,3 e 25... 40, 20 e 50, tá? Questão de ciclos e custo por mês aqui é a mesma coisa, tá? Mas a produção realmente aumenta bastante, hein? Olha só. Vamos ver essa outra aqui. Aqui é 60, aqui é 40 e 2 e aqui 60 com 40. É bastante coisa ali, ó. Tô de bola, então, pesada. Mas, pesada, hoje os mods eram esses, né? Eram poucos, mas foi top, né? O tratorzinho ficou bacana, né? O tratorzinho Lamborghini aí muito top. E a caminhoneta, então, né? Nem se fala, né, pesada? Muito show mesmo. Beleza? Vou ficando por aqui. Não esqueça daquela força lá pra nós, pesada. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui! Fui. Fui. E assim ficou pronto.